Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções, com o patrocínio de Educação Financeira para Jovens Sardinhas. Você nunca deve, Rogério pergunta sobre opções, se deveria operar, ou com compra seco seria interessante. Não, você não deve operar operações de compra seco de opções, tá? Não devemos operar compra seco de opções. Compra seco de opções é o tipo de trade que só amadores fazem. Profissionais rarissimamente compram opções a seco. Por quê? Porque para você acertar um trade com opções a seco, você tem que acertar as três dimensões das opções. Você tem que acertar a direção, o tempo e a volatilidade. Opções não são ações, ou sobe ou desce. Não é assim que funciona. Opções tem três dimensões. Ações tem uma. Sobe, desce. Opções não. Tá? Então você tem que acertar os três. É incomum você acertar os três. Pode acontecer uma vez, duas, três, mas não é o troço comum. Eventualmente você vai começar a tomar toco toda hora. Então a operação de compra seco de opções, ela não é muito indicada. Há momentos muito específicos. A volatilidade tem que estar muito baixa para isso. Aí o cara fala, bom, quando há um estreitamento das bandas de Bollinger, então as opções estão com a volatilidade baixa. Não há nenhuma, absolutamente nenhuma, correlação ou relação entre a volatilidade dada pela banda de Bollinger e a volatilidade das opções. Ok? Isso aqui não tem nada a ver com a volatilidade das opções. A volatilidade implícita das opções, e eu tenho um vídeo, eu fiz, deve ter umas duas ou três semanas, explicando. Volatilidade histórica, que é essa aqui, dada das ações, contrapondo com volatilidade implícita, que são as das opções, explicando a diferença exata entre elas. Isso aqui não tem nenhuma, nenhuma, nada a ver com a volatilidade implícita das opções. E nós só devemos fazer uma alternativa de fazer compra a seco, quando a volatilidade implícita das opções estiver mesmo baixa. das opções. Aí a compra a seco se torna uma alternativa mais razoável. Por que isso? Porque você tem que acertar a volatilidade, e aí quando ela está muito baixa, a chance dela subir é grande. Você tem que dar prazo, porque tem o tempo, você tem que acertar o tempo, e isso é difícil. E a direcionalidade, que é a mesma coisa para a ação ou para a opção, tem que subir ou tem que descer, aí você tem que analisar pelo gráfico. Mas evite pensar em compra a seco de opções. Evite. Só a maior parte das pessoas que compram opções a seco, perde dinheiro. A imensa maioria perde dinheiro. Então, cuidado com isso. Exatamente como você falou, usando a banda de Bolliger, não. Porque a banda de Bolliger não tem qualquer correlação com a volatilidade que as opções estão fazendo. Ah, mas quando isso aqui acontece, ela rompe e explode. Quando isso aqui explode, por exemplo, aqui fez essa movimentação, a volatilidade cai nas opções. Vamos botar o seguinte. Se você acompanha opções com alguma frequência, você poderá dar uma olhadinha e ver como estava a volatilidade implícita das opções aqui. Como estava a volatilidade implícita das opções aqui, da Petrobras, estavam alucinadamente altas. O Ivy Rank estava em 100%. Tinha opção batendo 100% de volatilidade implícita ou mais. Volatilidade mesmo muito alta. Quando fez esse movimento, vamos dizer que você comprou uma opção a seco. Aqui. Deu sorte, comprou justamente na sexta. Aí abre com esse gap. Aí você fala, puta, me dei bem. O ativo subiu 3 contos, ganhei uma fortuna. Não. Boa parte das opções perdeu o valor das calls. O cara comprou uma call aqui e ele, na segunda hora, ele fala assim, me dei bem. Não. Boa parte das pessoas que compraram calls aqui perderam dinheiro. Porque mesmo com acertando a direção do ativo, a volatilidade desmontou. Saiu, vamos dizer, de 100, 120 para 50. Pronto. Tudo que ele tinha ganho com a subida, ele perdeu com a volatilidade. E ele perdeu o dinheiro. A opção diminuiu de valor. Isso aconteceu aqui. Quem acompanha o mercado viu. Quem fez uma trava, cedeu bem. Quem comprou a seco, perdeu dinheiro. No mesmo trade. Não, as bandas de Bollinger não tem a ver com a volatilidade das opções. Wellington. Absolutamente nada. Nenhuma correlação. Tá? Nada, 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 nada. Vamos lá. Deixa eu botar o Opleb aqui. O Opleb. Mas tem um vídeo sobre isso, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Dá uma olhadinha no canal. Tem um vídeo que eu falo só sobre isso. Tá? E o Opleb não está funcionando. Não sabe-se lá porquê aqui. Eu não tenho como abri-lo agora. Mas tem um vídeo só sobre isso. Tá só, só sobre isso. No canal. E eu explico tudo isso de novo. Não há nenhuma correlação. Nenhuma relação. Nada. Não tem nada a ver. A banda de Bollinger. Que é a volatilidade da ação frente à média de 20, especificamente da média de 20. Que é essa aqui que nós estamos trabalhando. Você pode escolher qual coisa você quer, mas normalmente a gente trabalha com a de 20. Não tem nenhuma relação com a volatilidade das opções. Zero. Zero relação. Nenhuma. Sim. É aquele negócio. O Daniel menciona. De tanto eu falar que operar trava é melhor. Não é que operar trava seja melhor. Operar não a seco é melhor. Trava é porque ela é boa, bonita e barata. Então a gente opera muito trava porque ela é boa, bonita e barata. Mas não precisa ser trava. Você pode preferir operar com borboleta da aça quebrada. Que é um trade misto de direcionalidade e volatilidade. É uma alternativa sua. Tudo isso é explicado, galera, nesses dois livros aqui. Eu tenho dois livros de opções onde eu explico isso em minúcias. Quatrocentas e tantas páginas explicando isso. Recomendo. Para quem gosta de opções, quem se interessa pelo assunto, recomendo. Mas, você pode operar outras coisas. Eu gosto muito de travas e o mercado em geral gosta muito de travas. Eu utilizei que em torno de 70% dos trades feitos em opções por profissionais são travas. 70% a 75%, mais ou menos, são travas. Porque elas são boas, bonitas e baratas. São fáceis de montar. São simples. Você consegue montar em muitos ativos. São fáceis de montar, fáceis de desmontar. Tudo muito simples. Mas, você pode montar qualquer outro tipo de coisa. Você pode montar um condor, qualquer outra coisa. Desde que não seja compra-seca. Comprar-seco, geralmente o cara perde dinheiro. Quase sempre. Porra, eu já vi estudos que mostram que 80%, 90% das vezes o cara perde dinheiro. E, quando tem o ganho, não compensa as perdas. Não é que fala assim. Ele tem uma taxa de acerto baixa, vamos dizer, de 20%. Mas, quando ganha, ele ganha muito. Não, não é. Não, não é. Certo? Então, vamos olhar. Já deu aqui o nosso tempo. Eu vou ter que encerrar. Mas, deixa eu ver se tem mais alguma. O João está aí confirmando que ele viu essa queda da volatilidade da Petra ao vivo. E viu, provavelmente, a perda do valor da opção. Quem comprou a seco perdeu o dinheiro naquela ocasião. O João Bollinger não criou isso para operar opções. Você pode pegar o livro dele. Tem um livro chamado Bollinger on Bollinger. Foi o livro do cara. O cara escreve. Pode ler o livro. O livro está disponível. O cara está vivo. Ele tem um canal no YouTube. O cara está vivo e continua postando as coisas. Ele não criou isso para operar opções. Sim. A melhor coisa que você faz é vender opções. Quando a volatilidade está alta, sim. Isso é ótimo. Isso é ótimo. É o caminho. Lembre-se só um detalhe. A queda da volatilidade das opções, a não ser por um evento como esse aqui, bombou, aí cai rápido. Mas a queda é lenta. Então, vamos dizer que se a volatilidade das opções estivesse muito alta aqui. Não há nenhum evento. O ativo começa a andar de lado. A volatilidade vai caindo lentamente. Lentamente. Aí entra a dimensão tempo. Você acerta a queda da volatilidade. Mas você erra a dimensão tempo. Volto a dizer, operar opções a seco não é o melhor caminho. Porque você tem que acertar os três elementos das dimensões das opções. A queda da volatilidade em eventos normais, normalmente, ela é bem lenta. A volatilidade das opções cai lentamente. Cai, mas cai lentamente. E aí você acerta. Vai cair. E perde dinheiro da mesma forma por causa do teto. No caso aqui, você está vendido, você até fatura com teto também. Mas muito cuidado com isso. Você pode acertar e perder do outro lado. Mas sim, a melhor hora para trabalhar com opções do lado vendedor é quando a volatilidade estiver bem alta. Bom.